Fala minhas amigas e meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, mais um unboxing aqui no canal, um vídeo rápido, só pra gente conhecer aqui os detalhes da edição do Sessão Anos 80, volume 4. Então, roda a vinheta e eu já volto. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí pra dar aquela força, pra dar aquele apoio aqui pro Cinefilia. Pessoal, eu já coloquei aqui no canal um review completo do volume 1 e do volume 2. Eu tenho também o volume 3, tá? Tá aqui guardado. Eu ainda, eu já assisti todos os filmes, mas eu ainda não fiz o review, vou fazer em breve. E tá aqui, chegou pra mim, né? Comprei recentemente o volume 4, tá ainda lacradinho e a gente vai abrir aqui junto. Eu não sei se vocês gostam ou não, né? Desses filmes aqui dos anos 80, mas pra mim é muito, muito nostálgico. Eu gosto bastante da cultura, né? Dos anos 80, eu gosto bastante dos filmes, basicamente de tudo assim dos anos 80. Eu sou bem saudosista, né pessoal? Já comentei aqui com vocês, eu sou um cara bem saudosista, gosto de coisas nostálgicas. E eu adorei os três primeiros volumes, vou adquirir aqui o quarto e provavelmente vou adquirir o quinto e vou até enquanto a Obras Primas for lançando, tá bom? Então ele tá aqui, tá lacrado ainda, vamos abrir aqui juntos e já vamos dar uma olhadinha aqui neste volume. Bom pessoal, vamos lá, vamos tirar aqui então este plástico, vamos tirar da embalagem. Filmes aqui, a gente já viu, né? Que tem aquele Te Pego Lá Fora, um grande clássico aí que passou muitas vezes, né? Na sessão da tarde. Então aqui temos Como Eliminar Seu Chefe, de 1980, Uma Mistura Especial, de 1982, Te Pego Lá Fora, de 87, e O Céu Se Enganou, de 89. E já vemos aqui pelas fotos, ou aqui em algum dos filmes, eu não me lembro qual, temos o Robert Downey Jr., bem novinho aqui. Então olhem na parte de trás, temos ali as informações, Obras Primas do Cinema apresenta, sessão Anos 80, volume 4. Quatro filmes remasterizados, quatro cards, extras, idiomas originais e dublagens clássicas neste novo volume, desta coleção de sucesso acomodado em uma linda embalagem de formato Digipec, com dois DVDs, edição limitada. Temos aqui Te Pego Lá Fora, tá aqui a Sinopsis, né? Pra quem quiser ler, pessoal, só dá um pause. O Céu Se Enganou, isso no primeiro disco. No segundo disco, Uma Mistura Especial e Como Eliminar Seu Chefe. De extras, temos entrevistas com os roteiristas do filme Te Pego Lá Fora, 18 minutos aproximadamente, e erros de gravação do filme Como Eliminar Seu Chefe, 11 minutos aproximadamente. Então, todos os filmes têm o idioma original em inglês e tem também a dublagem em português, a dublagem clássica que passava na TV. Então, vamos lá, vamos tirar aqui o Digipec, olhem só, aqui as artes, né? Provavelmente aqui, ó, uma foto de cada filme. Então, aqui, ó, Seu Se Enganou, eu acho que é o filme, então, que tem o Robert Downey Jr. E aqui, as imagens com os personagens, né? Olhem só, que legal, né, pessoal? Que bacana, né? Como se fosse um porta-retrato, ó, bem nostálgico. Temos aqui, então, os dois discos. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, nos cards. Deixa eu ver se eu consigo, ele não vai parar. Deixa eu já deitar aqui, então, ele. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos cards. Então, olhem só, aqui, os cards são os, é, os posters, né, originais. Olhem só. Tá aqui, atrás não tem nada, tá, pessoal? Atrás é branco. Olha aqui, eu te pego lá fora, né? Esse aqui, essa imagem já é bem nostálgica. Esse aqui é deitado, né? Esse aqui é na horizontal. Então, tá aqui os quatro cards. Vamos dar uma olhada aqui nos discos, né? Essa edição, ó, cada volume tem uma cor, né? Esse aqui, ele é meio com vermelho e amarelo, né? Então, aqui dentro também temos algumas imagens. E aqui, as artes dos discos. Então, tá aqui o disco dois, né? Lá no fundo, né? Somente aqui, aqueles desenhos. E aqui, o disco um. Olhem só. Bem, bem bacana, né? Pessoal, é, então, assim que eu assistir todos os filmes, né? Eu monto aquele review, o review completo, como a gente já tá em costume aqui do canal. E eu, então, faço um novo vídeo, tá bom? Então, é isso. Era isso aqui. Esse era o unboxing que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, né? Qual é a sua opinião. Se você também coleciona essa seção anos 80, né? Da Obras-Primas. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo.